Questão 2 da nossa série de geometria, olha o que foi dado aqui, o raio da circunferência é R, esse arco AB vale 80 graus, esse arco BC vale 50 graus, o problema perde a área da região amarela, isso tudo aqui, o que é essa área, ela vai ser um triângulo ABC mais, qual é o nome dessa figura aqui, é um segmento circular, olha só, eu vou apresentar uma solução rápida para esse problema, rápida, fácil e quase sem conta e depois eu vou apresentar uma solução, digamos assim, normal para essa questão, pause o vídeo aí ou então dá um stop e tenta resolver a questão de qualquer jeito que você conseguir, depois eu vou dar as duas soluções, eu vou dar primeiro a solução rápida, em outro vídeo eu coloco a solução alternativa, olha só, a jogada aqui tem a ver com esses ângulos tá, esse aqui não são ângulos quaisquer, são ângulos que vão ter certas condições interessantes, o AB vale 80 graus, o menor arco AB né, o arco BC vale 50 graus, então esse arco aqui vale 50 graus, aí vamos fazer o seguinte, você sabe que problema de círculo quase sempre você tem que usar o centro né, quase sempre, então é uma boa pedida usar o centro aqui, ó, esse outro ponto aqui oposto, vamos chamar de D, olha só que interessante, quanto é que vale esse arco aqui a D, esse arco a D, olha, se isso tudo aqui é 180 graus, aqui você já tem 80 e aqui você tem 50, quanto é que tá faltando pra cá então, 180 80 menos 80 menos 80 menos 50, aqui você tem 50 graus também, esses arcos aqui são iguais, isso mostra que essa linha AC é paralela a esse diâmetro, já que essa linha é paralela a esse diâmetro, eu vou pegar esse ponto C e vou deslocar ele aqui pro centro, já que esse ponto C se deslocou paralelamente a esse lado, essa corda né, que é como se fosse a base desse triângulo ABC, a distância desse ponto pra cá, ou seja, essa altura é a mesma distância dele do mesmo ponto pra cá, como se você tivesse aqui essa outra altura. então, já que esse pedaço é igual a esse pedaço, isso significa que esse triângulo AOB tem a mesma área que o triângulo ABC, porque eles tem a mesma base AB e a mesma altura, claro, tem a mesma altura porque isso aqui é uma paralela, é paralela porque aqui são ângulos iguais, então essa corda é paralela a esse diâmetro aqui. então, o que a gente tem que calcular, no fim das contas, é a área desse setor circular OAB OAB setor circular Então, já que a área do triângulo OAB é igual à área do triângulo ABC, se você jogar o ponto C pra cá, você vai ficar com uma outra figura completamente diferente, que é o setor circular, só que ela tem a mesma área que você queria, a mesma área em amarelo vai ser essa nova área aqui. E como é que a gente calcula a área de um setor circular? É você pegar a área do círculo, que é PR2, e aí você vai multiplicar por esse ângulo aqui, alfa, e vai dividir pelo ângulo da circunferência toda. Vamos trabalhar aqui com graus, né? Então, vamos botar 360, dando o alfa em graus também. Então, isso aqui vai ser PR2, vezes o alfa é 80 graus, sobre 360, isso aqui vai dar, simplifica por 4, 2PR2 sobre 9. OAB 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 OAB